Continuando as batalhas contra a equipe Hebejo, a time da Hebejo antiga está sendo derrotada uma a uma pela Hebejo nova. É verdade? Mas por trás de tudo rola uma trama de vingança pelas irmãs Riona e Ryobi. E o que será que vai continuar? Será que elas vão ter a vingança prometida? Quem é essa tia aí? Ah, eu gosto dela também. É a mãe de todo mundo. Essa é a Haruka. Aliás, Haruka é o nome da May em japonês. De Pokémon. Sim. É igualzinho a ela. É a hora de você pagar pelos seus pecados. Cara, você não é dramática? Adoraria ser punida, claro. Mas você não devia me conhecer melhor antes? É a mãe de todo mundo. Pensa ela e a loirinha junto. É. É. Isso vai acontecer um dia. Certo? Tem tanto que eu e você podiam fazer junto. Eu até que gosto de velcro. O que você quer dizer? Ah, que pele bonita você tem. Tão macia. Para! Não toca em mim! Ai meu Deus! Para com isso, sou pervertida! Para com isso agora! Não tem por que lutar. Vamos continuar assim pra sempre que tal. Eu já te disse para parar com isso! Você está... Você acha que vai cair fora com isso? Brincando desse jeito? Não tem por que lutar! Se você não quer lutar... É, você não quer lutar? Então sai na frente! Eu vou derrubar a Homura primeiro. Então eu volto pra você. Eu acho que você não vai em lugar nenhum. A Homura é a nossa líder. Eu nunca vou deixar você encostar um dedo. A Homura é a minha líder. Eu não posso... Você ficar no caminho dela. Então eu acho que não temos escolha. Pela honra das nossas idas e tudo isso. Se você era pra mim... Hora de mostrar pra você... O vão que tem entre nós. Porra! Porra! De novo! Porradinha! Eu vou... Pesquisar uma imagem aqui. Xiii... Vamos ver essas imagens do Daniel. É só porno. É quase. Só nas mininhas de cabelo rosa pela. Porno pra aí, porno pra mim, porno pra tu. Eita! Faz umas porradas. Vai pensando. Essas mininhas começam a ficar mais inteligentes, né? Tem que começar. Elas vão tomando Omega 3, né? É, elas vão começando a atacar, né? Começando a comer maionese real, assim. Elas começaram a falar, ah, posso atacar aqui, ó. Aqui, é uma imagem da Mei vestida de Haruki. Coloca na tela. É. Se quiser, né? Se não quiser. Não, ele quer porque agora o pessoal vai querer ver. Você quer comprar um desses mouses? Eu quero. Eu já vi esses mouses pés. Eu queria. O pior é ter um volume, assim. Sim. Eu acho engraçado que tem alguns mouses pés desse jeito, que são... Que a garota não tem peito, aí não tem o... Sim. Aqui é o... Tem que ser fiel. Nossa, olha, essas tartaruga são muito chatas. Elas ficam se defendendo, ó. Elas ficam se defendendo. Elas ficam se defendendo. Ah, agora eu posso me defender. Elas ficam começando a ficar mais inteligente. Ah, parece que o sábio eu descobri. Ah, agora eu descobri pra quem sabe isso. É, tipo... Elas começam a ficar mais chatas, né? Assim... Parece que servem. Ah! Oh, oh! Tá bom, Caio! Tá achando o quê? Tem que usinar aí. Aí, level up! Eu acho mal legal esse jogo, porque... É... Uma das coisas que eu acho diferente... Tem meninos pelados. Não, é que o... É, tipo... É. Assim... Segundo de silêncio. Ok. É que... O level up sobe, tipo... Quando tá na luta mesmo e você recupera o sangue, tipo... Tem muito jogo que não faz isso. Você só ganha as experiências, as coisas... Tudo sobe mesmo quando... Você termina a rodada. É verdade. É verdade. Você... Tava querendo comprar o Fire Emblem Warriors, né? Eu tenho. Ah, você tem, né? Tenho. É, eu confundi. Não, Warriors... É. Warriors é o do... Mas tem de 3Ds. Tem de 3Ds. Ah, você comprou de 3Ds. Então não é pra New 3Ds. Ah... Eu tenho... O que ele tem? Que eles... Tem level up do mesmo jeito. Sim. É. O que ele tá aí, ó? Toda... Todas as coisas da série Warriors. Nesse PC eu tava jogando de One Piece. Um... One Piece. Um... 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 Havia a história do Chopper inteira. A história do Chopper é uma tristeza. Você viu que ela fica com a língua pra fora? Uma safada. É, quando você bate... Uma safada nela. Uma safada nela, né? Ai, sai daqui. Hum... Olha! Ela tá defendendo a língua atrás dela. Isso não é muito boa. Ixi. É bom que você tá ficando bem. Ixi. Falaram aqui, tipo... Dos Warriors, o Fire Emblem é o que mais combinou com o Warriors. Da área de Warriors, assim. Porque, tipo, as mecânicas do Fire Emblem combinam bastante com esse jogo. Esse estilo de jogo, assim. O problema do Warriors é que ele ficou meio escondido. Porque ele lançou no mesmo mês que ele lançou Mario Arts. É, assim. Essa área aqui, tipo, as pessoas gostaram. Porque... Por exemplo... Rasgou, não mostrou. Rasgou nada. E falaram que as coisas que já tinha normal no Fire Emblem, assim, combinam bem com... O estilo de Dynasty. Uma coisa que eu vi que ele tem no Fire Emblem é que ele... Você pode trocar de personagem no meio do Warriors. Mas as missãozinhas é bom, assim. Tem várias missãozinhas, assim. Ah, você tem que vencer com o Selaken, aquela pessoa. Ela usava... A Haruka usava umas marionete, né? Eu usava o Jorinha. Deus, eu morrer! Eu vou morrer, hein! Usava a Jorinha. Eu morro aqui. Eu morro, Jorinha. Tá. Não, ô Gil, você morreu uma vez. Sai fora. Não, não, não. Sai fora. Só uma vez você morreu, eu posso mostrar todos os vídeos pra você? Não, não, não. Não, não. Sai, sai, ô Gil. Só... Não, mas vou deixar você nunca contra ela. Eu quero nunca contra ela. Eu gosto dela. Não, não, não. Não, não. Não, tem que morrer mais de uma vez. Quem morrer ali, ó? Eu tenho que morrer mais de uma vez. Se morrer mais uma vez, ela vai dar pra mim. Pra sempre. Não. Pra sempre. Tá feito. Sem chance. Tinha que ter tirado a roupa, Jorinha. Tem que aprender a lutar, né, Jorinha? Nossa, eu perdi... Eu perdi uma, ou esse já tá aí. Tem que aprender a lutar. Não era pra você perder essa aí. Ah, tem que aprender. Não era pra você perder essa aí. Não era pra você perder essa aí. Porque essa não agrada muito demais de diferente com as outras. Ah, eu só esqueci de me transformar logo. Esqueci agora. Você vai ver. Você vai ver agora. Cansei. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Eu perdi uma vez. Não é pra você perder essa taruga de novo. Você pesca toda hora. Não é? Não é? Pesca toda hora sem ter fenda. Assim não tem gente Começando É fácil bater nela Só fica falando, o lugar de mulher é na cozinha Aí ela só, QUÊ? Aí você bate ela Não pode ser assim não gente Mas se você quiser tirar o escuro Ai mas me mandaram um meme Que eu acho que todos começam a ter risado Não é, é que tipo Era um meme onde Tava tipo assim O cara falando, o lugar de mulher é na cozinha Aí elas tudo tipo Que, sei lá o que e tal Foi em algum protesto feminista Que teve, tipo eles usaram a imagem Aí, aí depois na parte de baixo O jogo não acaba com as meninas Deixar a metade da vida e vai embora Começou Vai ter a terceira guerra mundial Aí mostra as meninas na cozinha Tipo assim Dizendo assim, a guerra não quer ir Verdade Tem que ser igualdade Aí a mulher que tava lá E ficava tipo assim Ela tava fazendo assim Humm, eu vou uma mocinha aqui Isso aí é bem a favor da igualdade Não tipo, mas eu também sou Mas em qualidade Muitas coisas Só no que dá privilégio Ai ai O que vocês transformaram agora? O que eu quis? Eu morri então Fazia tempo que eu não vi ela transformada Porque outra vez eu venci sem transformar ela Porque alguém esqueceu a minha situação Eu venci elas O que... O que é isso? O que é isso, tio? O que é isso? O que é isso, tio? O que é isso, tio? O que é isso, tio? O Paranaue aé Assim que é bom O professor de curso ele faz capoeira Olha quem vai morrer Olha quem vai morrer aí Olha quem vai morrer de novo Olha quem vai morrer de novo Você tá jogando uma combina Olha quem vai morrer de novo É o trovão rolante Ah, eu queria tentar matar ela sem ela se transformar Nossa, nossa, se eu assistia essa palavra Mas ok, eu não sei o que é a vida Eita, gente, eu vou fazer Ninho, pô Vai trovar o rolante Vai trovar o rolante Vai trovar o rolante Ainda vi que você pesa o meu golpe Eu vou vencer sem Marble Up Sem o que precisa de novo O que será, meu amigo? O que é, Danilão? Eu só perdi uma vez porque eu tava, tipo Raposa morta Raposa morta Acontece, às vezes, nas melhores funções Os animes Os ataques tem os nomes tão aleatórios Tipo, até em inglês, que é meio x Mas aí, tipo Em anime, eles botam porque sei lá Eles acham legal esse nome Tipo, Dead Fox É tipo Raposa morta Mas aí, soa legal aí Os japoneses colados Tipo, o trovão rolante Pessoal O rolante O que é isso aqui que brilha? O que é isso aqui que brilha? O que é isso aqui? O que é isso aqui que brilha? O que é isso aqui? Eu tenho que fazer a minha missão Para um pessoalzinho que vê esse canal Todos os dois O próximo jogo vai ser de Meninos Pelados Ah, e você joga? O próximo jogo vai ser Doki Doki, ae, só das trap Tá pesado, tá muito pesado Eu sabia que essa coisa rapidão de tirar a roupa, eu não acho tão positivo Porque é mais legal ela com um negócio do que isso, isso tampa mais do que o... Essas carinhas tampam mais do que o negocinho que fica, eu não entendo É, fica bem aqui, ok Passamos um passo do nosso objetivo, nós conseguimos Miyabi Último objetivo, o que vocês estão falando Você acha? Realizar o sonho da Miyabi E levantar a bandeira da Ribijo de novo O que é mais importante? O que o que? O sonho da Miyabi ou a honra de rir? Se você pudesse ter um ou outro Qual você escolheria? Eu escolho te matar, essa questão não faz sentido nenhum Mas minha resposta é Miyabi, eu escolheria ela Ah, você é toda toda com a Miyabi, né minha amiga, né? Eu vejo, então seus amigos são mais importantes do que a escola Você deve achar que você é diferente da gente, mas na verdade, nós somos iguais Você não é diferente de nós Morreu Não é diferente de vocês Que tipo de coisa ridículo é essa? Bah! Ixi, ela é... Ela veio do sul Mas que... Miyabi? Só tem uma sobrando, tchê Por favor, vença essa, tchê Aeee 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 Continuar um pouquinho, assim Que é a última batalha do jogo Ixi Level up, level up, level up Level up 1,20 Ae Ultimo, né? Não Deve ter milhões de combos aí 4 e viiiint Gente, é 4 e vinte pra suquelado hoje, né? Deve ter milhões de combos que o joguinho não tá usando Sexta-feira, então hoje é o dia pra usar Ixi Eita Ai, não mano, a Suzume é muito forte Eu estava esperando por você, Minha B. Mestre Suzune, perguntas. Pergunta. Qual é o seu objetivo? O que é isso, então, de repente? Eu tenho uma batalha logo em breve, se você não se importar. Ah, se transformar na Kagura e derrotar Yoma é isso? E se for? Então você vai morrer. Com licença? Você acha que entende Yoma, mas você não entende. Me desculpe, Mestre Suzune, mesmo que você não tenha jeito de dizer isso, não para mim. Uma Yoma matou minha mãe, ela esmagou a cabeça dela diante dos meus olhos. Nenhum shinobi do meu nível sabe mais dos Yoma do que eu. Tá bom, mas por que você está de roupa de natação? Porque eu estará depois, né? Não sei. Você viu eles. É, mas isso não te faz uma expert. É, na verdade. Eu não te coloco acima das massas de Vidoranches. Isso, é vindo de alguém que já lutou contra eles. Lutou? Você lutou contra Yoma? Sim. Sim, eu lutei. Então você pode me dizer o que você sabe? Claro. É por isso que eu estou aqui. A minha historinha. Ah, legal. Suzune é o meu segundo nome de shinobi. O meu nome original de shinobi era Rin. Rin! Mas eu não sou chamado de Rin por muito tempo. Não desde que eu estudei na escola de Hanzo. Eu nem sei o que é Hanzo. É a escola principal. É a escola principal. Quando nós graduamos da escola de shinobi, nós aprendemos algo muito importante. A real razão por que shinobis existem hoje. A missão que todos fomos treinados. A eliminação dos Yoma. Em primeiro lugar, eu mal acreditava que Yomas existiam. Como eles poderiam? Mas depois de ver um exemplo de Yoma na HQ da... da escola dos shinobis. Eu aceitei a verdade. Eles me fizeram juntar uma missão para exterminar um ninho de Yomas. Eu não sabia o significado de medo ainda. Ou de perigo. Além disso, uma Kagura, o maior hang de shinobi estava vindo com gente. Não apenas minha preocupação que a Kagura deixaria a luta tão fácil. Minha única preocupação é que a Kagura deixaria a luta muito fácil. E isso era do jeito que eu era antes. Jovem e arrogante. Até o inferno abrir. Nosso destino era o mais baixo nível de uma caverna no precipício, no mar. Dentro estavam lesmas do mar gigante, com torcidas, com faças humanas. 10 dela. Tínhamos um time de 50, incluindo a Kagura. E esse time foi destruído em 1 minuto. Nós não conseguimos derrotar nenhum único Yoma. Um dos Yomas me atacou e eu encontrei... Eu batia com tudo na parede da caverna. Eu sabia que eu tinha quebrado pelo menos 10 ossos. Mal consciente, eu olhei em um redemoinho de carnagem e desespero. A boca do Yoma tinha um líquido vermelho e viscoso que eles comeram. Várias cabeças e membros voaram juntos. Que bonitos! Em algum lugar naquele pesadelo, eu apaguei. Eu era a única sobrevivente do massacre. Aparentemente, quando eles ouviram que o time de Shinobis do Bem foi destruído, o cliente ofereceu um trabalho para um time de Shinobis do Mal. E esse time era muito maior e de alguma forma eles conseguiram eliminar o Yoma. A pessoa que me salvou da morte foi ninguém além do que o mestre, o diretor do Ribijô. O pai da Miabe. Ele me levou para o hospital de Ribijô. Tinha múltiplas faturas todas sobre o meu corpo, meus ligamentos estavam em pedaços. Eu tinha que ficar no hospital pelo menos um ano. Eles me disseram que mesmo que eu recuperasse tudo, o trauma me deixaria... Me impediria de ficar na linha de frente dos Shinobis. Tudo que eu podia fazer era chorar. Eu chorei porque eu ficava com nojo de mim mesmo por ser tão fraco. Eu chorei porque o caminho dos Shinobis estava fechado para mim para sempre. E por três dias e três noites era tudo o que eu fiz. Chorar sem poder me mexer. Mais ou menos no final daquele longo ano eu comecei uma nova rotina. Pelos que os bons Shinobis sabiam, eu estava morto. Bom, pelo menos isso tirou um pouco da pressão. Eu estaria mentindo se eu não... Se eu não dissesse que eu queria ver o mestre Kira e a minha amiga Daidoja. Mas só de andar de volta para Hanzo seria bem humilhante. Desde que eu não pude ser uma Shinobi mais, o diretor me recomendou uma posição de professora em Rebejo. Eu lembrei para ele que eu já fui uma Shinobi do bem, mas ele não se importou. De acordo com ele, eu mal aceito tudo. Rebejo tinha salvado minha vida e essa era a minha chance de repagar eles. Que bonzinho que o mal é. Então eu decidi virar uma professora de Rebejo. Eu queria criar Shinobis que podiam lutar contra as Yoma e viver. A professora é tipo... Bem importantezinha nas coisas. Sim. Você viu agora? O que a Kagura pode perder da Yoma? Eu entendo. Yomas tem... Elas são mais ameditradoras do que o Minorima. Você vai precisar de habilidade como uma Shinobi e poder. Mas para derrotar um Yoma, você vai precisar de alguma coisa a mais. Alguma coisa além de habilidade e poder? Me diz o que mais eu preciso. Você vai precisar... Procurar por isso por si mesmo. O que? Droga! O que ela quis dizer com isso? Por que tu falou de uma vez? Isso não importa agora. Eu tenho uma renegada para capturar. Quem está aí? Homura! Homura! Uma estudante da Mestre Suzune. Isso responde a sua questão? Mestre Suzune? Então ela ainda é uma professora de religião? Sua fraqueza! Manchou o nosso nome, Homura. Eu vim gravar esses pecados na sua pele. Você acha que eu sou fraca? Não me faça rir. Nenhuma de nós era fraca. Asuka e o Huzo eram fortes. É só isso. E agora você está me fazendo rir. Nós derrotamos eles tão facilmente. E tão com certeza. Que? O que você disse? Essas malucas! Vocês vão pagar! Ah! Esse é o seu melhor? Que previsível! Isso é pela Asuka! Me enfrente então! Eu! Miyabi! Danço pela honra do mal! Viu! Psssshhhh! Pooooorra! Até pela segunda vez! Até pela segunda vez! Vai jogar fora! Eu imagino que depois da batalha ela sai procurando esse negócio que ela joga fora! Azul! Ai, ai! Eu duvido você ficar sem roupa! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Eu acho que é! Mata a Jugu! Essa menina meio noxa! Elas são Choji! Elas lutam igual o Choji! Os caras falam de Naruto! Os caras falam de Naruto! O Naruto acabou faz 10 anos já e o cara falam de Naruto! Esse anime é bom! Anime é lixo! Anime é bom! O grego fala de sei lá de... Oh, meu! Pouco no Pico! Pouco no Pico Academia! Você viu o segundo episódio do Pouco no Pico? Eu vi! Você viu que tem um cara aí? Já viu o cara de fogo? Ainda não viu o cara de fogo! Ainda não viu o cara de fogo! Ainda não viu o cara de fogo! O cara de fogo que vai matar o... Já apareceu o cara de fogo! O Dodoroki! Apareceu na música de abertura! Só que o fogo dele apareceu azul! No anime é azul o fogo dele! Estranho, né? Eu acho que era o cara vermelho! Mas é! Pode ver ela na abertura no joguinho depois! Porque você vai morrer, o joguinho! Ah! Lembra que ele vai dar o controle pra mim se morrer! Acabou o episódio! Ah, não! A próxima vez eu vou gravar que sou eu que vou jogar! Ah, não! Vai não! Ah, vai! Ah, não! É contra a Romura! É a última luta! Não vou dar a última opção! Ah, você vai sim! Você falou! Se morrer e vencer, eu vou te dar por dentro! Eu não fico me intrometendo no Pokémon! Então não se intromete aqui nesse! Ah, se intromete! É invencível! Vai, 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 vai! Ah, se você morrer e vencer, você é um prodígio, Joguinho! Nem era pra você jogar Pokémon, também! E esse jogo eu nunca joguei na minha vida! Interessa! É, não interessa! Interessa! Eu escolhi pra jogar! É, você vai ver que eu vou escolher pra jogar com esse jogo! Ah, meu Deus! Você vai escolher! Eu vou escolher! Ah, meu Deus! Eu vou escolher! Imagina as mesmas, você não vai poder reclamar! Estressar, Joguinho! É melhor do que perder! É, né, Joguinho! Vou jogar um tempo atrás, já! Ah, mas... Pelo menos estou me transformando com essa coisa! Ah, caramba! Já se transformou na... Eu comecei a mim! Ah, você tinha feito isso antes, Joguinho! Lá quando eu comecei a batalha, se transformou o mundo! Eu falei, que ele está se transformando! Não, mas ele é o sujeito que eu vencer! Não, mas ele é o sujeito que eu vencer! Esse aqui está camuloso! A gente vai ter a Romura depois! Você acha que a Romura é fácil? É fácil! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Obrigatório do bom do mal! Olha lá! Pobrinhas! Essa habilidade é maior! Vamos embora comigo! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Chega! Ela morreu já! Atrás de você, Joguinho! É! Meu Deus! Tem mais que se puxar! É a luta final! É a luta final! Episódio final! Você não vai fazer! Vai! Acho que não! Agora abajou as mesmas! Fiquem despreocupados! Não é o último episódio! Tem as outras escolas! Escolas lindas e maravilhosas! Que a história é um pouquinho... Quer dizer, bastante! Maldita! Ai meu Deus! Não é minha Romura! Eu estou passando! Ai meu Deus! Eita! Tem 20 milhões de espadas! Eu não vou ver! Eu não vou ver! Eu não vou ver! Ela é mal! Uma pelona também! Eu estou safado! Eu não vou lá! Eu não vou lá! Epis! Eu não vou lá! É porque fala melhor assim! Você vai ver! Boa! Aqui ela se transforma em Super Saiyan Bolt! Aí você está aconhado! O que é Super Saiyan Bolt? Eu não sei o que você está falando! Ah! Você não sabe! Eu não sei também! Eu não sei! É um pouco de nível! Parabéns! Aí! Eita! A roupa dele é mal sexo! É mentira! É normal! É normal! É normal a roupa dela! É normal! Não! Não! Ou! O negócio dela é... Algo! Ó! É normal! Não! Eu não posso sair de perto! O que eu fico aqui contando? Ai! O... Aplicador do bem do mal! NINPO! Lá vem! Vermelho! Super Sai Niko de aí! Ai meu Deus, agora eu vou morrer muito! O nome dos pessoal dela é vermelho! Com essa toca... Kakakakadidazi No primeiro jogo! O primeiro jogo, acho que é no último episódio só que você consegue vibrair bem se dela Téo só vai gerando aí Seu inevitably veio à Takamur Lembrando que ela ficou bem simples Mas é com o tempo que eles aparecem assim. Tá lembrando. Eu sei, mas... Eu vou gastar, né, por que não? Mas depois... Aí. Mas se você atacar ela... Vai acabar mais rápido, eu acho. Não era assim. Porra! 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 Ela tem marker de... Morio. Sim. Missão cumprida. Acabou o capítulo. Acabou o jogo. Acabou nada! Agora vai vir o Iona do demônio. Você tá apertando lá, Joguinho. Acabou de aparecer, você tá apertando aquele motorista. Tô mesmo! Abre o verde! Com você é assim, Joguinho. Com você tem que ser assim. Eu vejo então. Me permita corrigir mais uma vez. Você não é fraca. Não do jeito que eu pensava. Não. Você já foi forte uma vez. Mas uma renegada carrega uma coisa diferente do que uma verdadeira shinobi. E essa... Esqueci... Esqueci... Verde... E esse selou o seu destino. Me desculpa. É tudo mais... Tá. Melhor pra mim. Que nem antes. Ela caiu pedindo desculpa pros amigos. Que nem a Asuka de... As últimas palavras de... É... De lamento ou de tristeza. Eu posso entender. Mas por que alguém... Gastaria os últimos pensamentos como uma amizade? Não entendo. Nossa missão está concluída agora. Ou será que está? Acabou. No próximo episódio. A gente descobre se tem mais coisas. Iiiiixiii. Ai que... Vai no próximo episódio? Vai no próximo. Ai meu Deus. Tchau. Até. Uhuuu. Tchau.